Eu estou aqui sozinho, precisando de carinho, mas você não vem me ver. É triste a situação, estou morrendo de paixão, e de saudades de você. Já mandei tantos recados, estou aqui abandonado, já não sei o que fazer. Tem que ser grave de amor, é tão grande a minha dor, não consigo te esquecer. Será que você não vê, o quanto eu estou sofrendo, eu estou quase morrendo. É tão grande a minha dor, não despreza quem te ama. Eu estou desesperado, feito louco apaixonado, quase morrendo de amor. Já mandei tantos recados, estou aqui abandonado, já não sei o que fazer. Tem que ser grave de amor, é tão grande a minha dor, não consigo te esquecer. Será que você não vê, o quanto eu estou sofrendo, eu estou quase morrendo. Eu estou desesperado, feito louco apaixonado, quase morrendo de amor. Não despreza quem te ama, eu estou desesperado, feito louco apaixonado. Eu estou desesperado, quase morrendo de amor. E aí, moçada, é o programa Certa em Festa de Vento em Poupa aqui no canal do Certa em Festa, a nossa live de todos os dias. Programa Certa em Festa agora continua com ele, o saudoso Arnaldo Gomes.